Música Dá pra valer resusitamente o que foi a festa hoje? Uma festa maravilhosa, sem precedentes, uma festa que eleva o nome da nossa cidade, porque todos nós sabemos que o esporte é vida, o esporte é saúde, e foi isso que nós vimos aqui hoje, uma grande partida de futebol, o fair play prevaleceu, venceu o melhor, e estamos muito satisfeitos com o resultado do campeonato. Tanto é que agora nós vamos começar o campeonato da zona rural, e queremos ter o mesmo sucesso nesse evento, porque o povo de Itatim gosta do futebol. Em breve teremos o nosso estádio, e nós vamos poder ter as condições necessárias, ideais, para a prática desse esporte. Esse bom sonho do povo de Itatim ter o seu estádio, ter o seu ginásio de esporte, e eu tenho a felicidade de poder realizar o sonho do povo de Itatim, nos dois aspectos, tanto com o ginásio de esporte, como com o nosso estádio adequado para a prática do bom futebol. E o abraço para o pessoal aí, o carinho para o pessoal. É carinho imenso, o futebol é muito das pessoas, não tem raça, não tem cor, não tem classe social, o futebol tem essa mágica, e eu estou muito feliz de ter o meu povo. Vou descer seguindo atrás, seguindo o porteiro, e dar uma volta olímpica na cidade. Um abraço, Magno. A secretária fala da Criativa Online da importância que tem no esporte, sobretudo na parceria Educação-Esporte. Um abraço. Um abraço, Magno. Mais uma vez, alegria de estar com vocês. A grande alegria é atender a ansiedade e a vontade dos jovens do nosso município. O povo de Itatim, os jovens de Itatim gostam, amam o esporte, em modo especial o futebol. E o doutor Gilmar tem apoiado. Tanto o apoio durante todo o torneio, também com a premiação, que é um valor significativo. Nós tivemos brilhantes apresentações, chegamos à final, Itatim-Santerezinha, mas como eu disse há pouco, o Real Madrid é o velho time guerreiro, que mais uma vez ganha com muita empolgação e que trouxe a esse estádio uma multidão de pessoas para prestigiar o trabalho desse jogador. Foram 14 equipes ao longo de quase 7 meses. 5 delas da cidade, 4 da zona rural e os demais das cidades vizinhas. O coração da secretária é Real Madrienho também? É complicado lá, não me botei a pena também. Mas o Real Madrid é o Real Madrid. Não tem como não encantar a gente, não tem como não torcer por ele. Gostou então na final? Muito, estou super feliz. Comemorado junto com o Real Madrid. Com a Santa Teresinha, que é uma cidade próxima, é a mãe de Itatim, porque Itatim é a oriunda de Santa Teresinha. Duas cidades irmãs aqui na grande final. Pois é, mas felizmente o filho se desenvolveu mais do que a mãe, né? Então literalmente estamos na frente de Santa Teresinha. A secretária sempre foi daqui. Sempre daqui, filha de Itatim, mas foi muito acolhida também em Santa Teresinha, graças a Deus. Mas é como eu disse, a filha desenvolveu, a mãe ficou para trás. Então a filha prevaleceu hoje, ganhando da mãe no futebol. Voltando para a educação, nesta segunda começam as aulas? Amanhã começam as aulas. Aproveitamos a criativa para fazer esse apelo. Que todos os pais encaminhem seus filhos para suas escolas e aqueles que ainda não efetuaram a matrícula, que podem estar procurando a escola para estar realizando a matrícula dos seus filhos. Isso é certo. Mais uma vez, professora Clarice, falando da Criativa Olan, um abraço, obrigado pela atenção. Obrigado, Gnago. É um prazer estar com vocês. Criativa Olan. Criativa Olan.